Papai do céu, muito obrigado. Fecha o olho. Papai do céu, muito obrigado. Fecha o olho. Papai do céu, muito obrigado por mais um dia. Obrigado pela mamãe, pelo papai, pela vovó e pelo vovô. Obrigado pela comida. Me abençoe e me proteja de todo o mal. Me abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite.